Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vim fazer esse vídeo hoje aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, ó, aquele oncidium equitante que eu mostrei pra vocês que tinha saído ácido floral, né? Eu falei no outro vídeo que eu tô com ele há mais de um ano, eu acho que tem um ano e dois meses por aí, sei lá, sei que é mais de um ano. Ele é lá do Orquidário Quatro Estações, como eu falei no outro vídeo, e eu sempre fui cuidando dele, mas não tava vendo muito resultado, né? Aí eu peguei e deixei ele de cantinho lá, esqueci um pouquinho, continuei cuidando, aí quando foi o mês passado, aí ele soltou essa haste aqui, ó, aí eu fiz o vídeo, mostrei pra vocês, né? E falei que ia vir mostrar quando as florzinhas estivessem abertas, olha que lindo, coisinha mais fofa, né? Bem delicadinha, olha o tamanzinho da flor. Aí a gente vai acompanhar aqui no canal, vamos ver quanto tempo vai durar essa floração e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Olha que lindo, acho que vão abrir quatro flores, uma já tá bem abertinha, ó, a outra tá abrindo e vocês vão acompanhando aqui, tá? Coisa mais fofa, né? Quero mostrar também aqui rapidinho, ó, olha como que tá o cataceto. Ai, eu não sabia que demorava tanto assim as flores do cataceto pra abrir, mas demora um pouquinho, viu? Olha aqui. E esse tronquinho aqui tá com quatro hastes, gente, ó, tem essa daqui que eu mostrei agora, que já mostrei no vídeo, né? Tem essa outra aqui em cima, tem uma pequenininha que saiu aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar, essa pequenininha aqui, ó, e tem uma que tá lá em cima, gente, ó, essa eu não sei se eu vou conseguir mostrar não, ó, aqui, ó, ali atrás, tá vendo? Nossa, mas demora demais a floração do cataceto, eu confesso que eu pensei que era mais rápido, viu? Aí eu fico aqui ansiosa, vendo logo abrir as flores, ó, mas tá aqui, quando abrir eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então eu fiz o vídeo rapidinho mais pra mostrar mesmo aqui, ó, a floração do equitante, tá? E um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!